Olá, bom dia! Quase boa tarde, né? Sejam todas bem-vindas. Eu abri essa live aqui rapidinho, só pra gente bater um papo muito rápido sobre essa questão de você ter medo de usar marketing digital aí no seu perfil de forma estratégica pra você conseguir fazer as suas vendas, vender a sua ideia, vender o seu produto ou até mesmo criar uma comunidade. O que eu percebo assim que aconteceu nos últimos anos, né? A gente percebeu que muitas pessoas que não estavam no digital durante a pandemia descobriram que existe infoprodutos, programas de afiliados, descobriram que elas poderiam fazer o próprio produto e colocar esse produto dentro de uma das plataformas e aconteceu um boom aqui na internet e muita, muita, muita gente acabou fazendo um trabalho não muito comprometido com as pessoas, né? Não sei se você caiu em algum golpe aí durante esse período da pandemia porque as pessoas, elas descobriram que podiam criar produtos e vender na internet porque todo mundo estava em casa e essas pessoas acabaram que sim, elas produziram algum conteúdo mas assim, conteúdo de muito pouco valor elas não sabiam como que fazia essa entrega desse produto elas não entendiam como que era a forma legal que as pessoas iriam consumir esse produto para que elas tivessem sim um resultado e o que eu percebo, né? Hoje quando eu dou uma passeada assim dentro das plataformas como Monetize, Eduz, Hotmart eu percebo que tem muitos produtos que as páginas de venda ou informações sobre o produto são muito rasas ou às vezes não existem, né? Então eu observo aí que muita gente acabou ficando com medo, inclusive de usar esse termo marketing digital para poder oferecer o seu trabalho aqui na internet, né? Porque muita gente já vinha falando de marketing digital falando de marketing digital de forma séria e depois que aconteceu a pandemia muita gente começou a ter dúvida, né? Sobre esse mercado O que eu quero trazer para você é que o marketing digital é uma forma de você vender na internet é como se fosse o marketing tradicional só que ele vem com uma nova roupagem, né? Que o marketing digital é como que você vai atuar como que você vai se comportar aqui nas redes sociais para você conseguir vender aí o teu produto o teu serviço, a sua ideia Então o marketing digital é uma coisa real, né? Não é uma coisa que engana pessoas não é uma coisa que você vai ficar rico do dia para a noite isso não acontece é um trabalho muito sério o marketing digital e ele pode estar aí dentro da vida de muitas pessoas de muitos nichos, de muitas áreas porque a ideia do marketing digital é que as pessoas elas aprendam a forma correta de como que elas vão se posicionar de como que elas vão comunicar para poder elas conseguir vender o seu produto e o seu serviço Então hoje no marketing digital existem diversas formas que você pode atuar dentro do marketing digital A gente aqui, por exemplo, né? Nós na agência Canidé somos eu e o Rafa e a gente também, quando precisa a gente terceiriza algum trabalho algum freelancer, né? No momento a gente está conseguindo atender toda a nossa clientela e o que que tem dentro do marketing digital? Existe a criação de site é uma área que você pode atuar com marketing digital existe a criação de posts, né? Existe a criação de linhas editoriais existe a criação de estratégias para poder gerar vendas na internet existe um universo de muitas ferramentas de muitas possibilidades que você pode estar atuando dentro do marketing digital Então, o meu tempo aqui é rapidinho é mesmo para te falar que você pode sim vir para o marketing digital e escolher uma área que você mais se identifica para que você possa estar oferecendo um serviço de marketing digital para as pessoas ou que você venha aprender o marketing digital não para você vender marketing digital você venha aprender o marketing digital para você aplicar dentro do teu empreendimento Então, sempre que você for pesquisar sobre marketing digital se você for comprar um curso de marketing digital quando você iniciar esse curso você já começa a ter o seu pensamento voltado para o que eu vou como que eu vou converter essa comunicação que a pessoa está me trazendo para que eu aplique dentro do meu empreendimento Então, a ideia sensacional do marketing digital é isso porque geralmente as pessoas que ensinam sobre marketing digital elas estão ensinando sobre marketing digital de uma forma muito ampla, né? Eu estou ensinando marketing digital estratégias o que é persona mas o que é persona para o seu nicho segmentado, né? O que é uma estratégia para o seu perfil que é um perfil segmentado? Ao adquirir ao entrar no universo do marketing digital é interessante você ter definido o que é que você vai extrair desse curso de marketing digital que você vai aplicar dentro do seu empreendimento Então, esse foi assim o nosso bate-papo super rápido agora eu vou ter que sair para poder... Olá a todo mundo que acabou de chegar Oi, Eda Oi, Rodrigo sejam bem-vindos E agora eu vou buscar as crianças na escola mas se vocês quiserem voltar vou deixar essa live salva foi bem rapidinho é mesmo para falar sobre essa questão do marketing digital e que muita gente está com medo, né? de vir para a internet com medo de... né? de cair em certos... em certos golpes que as pessoas estão dando aí na internet e que é possível você usar o marketing digital ao seu favor para poder promover o seu produto promover o seu serviço de forma estratégica então até mais fiquem todos com Deus tchau, tchau e aí Obrigado.